Por sua parte, Pirulito seguia no Brasil tentando fazer-se quanta seguridade plástica havia para, pois, cambiar seu rosto e seu espírito físico. Mas assim, cambiado e tudo, as autoridades não tardariam em seguir na pista. Atenção! Confirmada a identidade do famoso traficante colombiano John Martinez, alias Pirulito. O Pirulito tentaria confundir as autoridades dizendo que é argentino. Será transferido para a prisão de máxima segurança de Campo Grande. A Dra. Martinez falou para a gente. Ela fez a cirurgia para você. Então, a digital está falando que você é pirulito. Agora, para com aquele sotaque de argentino que não tem porra nenhuma, cara.